As principais mudanças são no acesso ao centro da cidade e uma mudança é o sentido da rua Brusque, onde está ao vivo a repórter Juliana Senne, que vai nos trazer mais detalhes. Como está a movimentação por aí agora, Juliana? Caleb, uma confusão, muitos motoristas quase causando acidente por aqui, alguns por imprudência e outros realmente por desconhecer, porque as mudanças foram muitas. A gente vai começar a falar por essa rua aqui, que a José Eugênio Miller, o Leandro, nosso cinegrafista, vai mostrar rapidamente. É uma rua, para quem não conhece, das pessoas que passam lá pela Prefeitura de Itajaí. Antes era dois sentidos, agora só pode ir para o Parque Dom Bosco. Olha o que acontece, os motoristas acham que pode entrar nessa rua, então eles percebem que não podem, porque não tem um agente de trânsito aqui para orientar também, né? E eles acabam, então, tendo que fazer a conversão, porque a rotatória aqui também foi retirada. Então, está uma grande confusão. A gente vê agora a motociclista também ir naquele sentido, acabou retornando. E muitos motoristas não sabem como proceder, porque a sinalização também ainda não está bastante clara. Agora a gente vai mostrar, então, uma outra rua principal, que é a Rua Brusque, né, Caleb? Que mudou de sentido, mas olha o detalhe. Aqui na Rua José Eugênio Miller com a Rua Brusque, o sentido é único para quem vai do bairro para o centro, né? Só que quando chega na rua, lá na frente, que é a rua, deixa eu pegar aqui, que é André Barbi, o que acontece? Daí, a partir de lá, o sentido é obrigatório e único para quem vem do centro para o bairro. Ou seja, essa rua foi dividida em dois sentidos, a Rua Brusque. E é isso que está gerando a maior confusão. Quando chega ali na Rua André Barbi, né, que fica à direita aqui do vídeo, então a pessoa pode ir para a Rua Francisco de Paula Seara, sentido ressacada, e também voltar para o Dom Bosco. E também quem entrar, então, do outro lado, na esquerda, vai ter acesso àquela rua nova que a gente mostrou do outro binário, que foi aberta, que ainda não tem nome, e daí a pessoa pode ir para Contorno Sul ou pegar outras regiões, indo, inclusive, no sentido centro. Por enquanto, a gente percebe que é uma grande confusão, inclusive motoristas que saem do poço de gasolina, de combustíveis aqui próximos, eles têm o costume já de sair e entrar nessa Rua Brusque e pegar aí a rotatória. Agora muitos não sabem o que fazer. A gente já mostrou agora há pouco alguns flagrantes. Situação complicada agora há pouco, até mesmo um entregador de comida disse que vai ter que atualizar o GPS. Tamanha a dificuldade que ele está de transitar neste momento, nessa região do bairro. Então, por enquanto, é um momento de adaptação. A única colocação que eu diria agora é com relação ao agente de trânsito, porque tem um agente de trânsito mais lá à frente, orientando os motoristas. Mas aqui nesse ponto, que a gente vê que é um dos com maior dificuldade mesmo, para os motoristas, não tem um agente nesse momento, que é um horário que a gente pode dizer que é um horário de pico, né, Caleb? Então, por enquanto, os motoristas e os ciclistas também, e quem anda de moto, vai ter que se acostumar com a mudança, mas, por enquanto, a situação aqui é bastante difícil e até há um medo, né, de um acidente de trânsito, porque alguns motociclistas e motoristas não estão conseguindo entender o que aconteceu nesse trecho da cidade. Lembrando, então, para quem está saindo de casa, fique atento, porque a Rua Brusque está, uma parte dela, que é perto do Parque Dom Bosco, sentido centro, e para quem vem lá do centro, o sentido, então, é para o bairro, mas até a metade da rua. Então, por enquanto, os motoristas vão ter uma certa dificuldade de transitar. Por aqui, Caleb, você tem, inclusive, alguma pergunta aí? É isso aí, Juliana. Só ao direito aí do Leandro Lins, que ele mostra as imagens, inclusive, que a rua, ela tem um sentido único para o outro lado, sentido centro da cidade. Sentido centro, não sentido prefeitura e vila operária. A gente mostra bem em frente aí, uma cooperativa de crédito, que os carros estão estacionados na contramão, até porque muitas pessoas podem ter chegado... É, olha, mais um carro, mais um carro ali, no que é considerado errado, porque as pessoas estão sem uma orientação. Olha aí, uma conversão. Essa conversão é proibida, né, Juliana? Olha só, então, quanto a Juliana... Olha só o trânsito aqui ao vivo para você no Balanço Geral, mostrando as dificuldades. Pessoal da Codetran, vamos lá, tem que agilizar, mandar lá uma moto, né, alguém para atender um agente de trânsito, porque senão, daqui a pouco, nesse gargalo que se formou por causa da mudança, e, infelizmente, algum acidente vai acontecer. Inclusive, se há um sentido apenas, tem carros estacionados na contramão. O pessoal chega cedo, não tinham, talvez, a orientação dessa mudança que iria acontecer na mobilidade da cidade e, consequentemente, a gente fica esperando que acidentes não aconteçam. Mas, da forma que está, não pode permanecer. Agora, se tem uma faixa aqui, o motorista também deve estar atento que alguma coisa está acontecendo. Vai tentar converter, é uma questão de lógica, né, gente? Mas é que muitas pessoas andam dirigindo com a cabeça na lua, longe, pensando, né, na morte da cabrita, aí não dá. Dessa forma, não tem como. Tem um agente de trânsito mais à frente, a gente está vendo que ele conversa lá com o cidadão. Olha lá, ó. Infelizmente, a situação, a moto está ali, mas cadê o agente? Tenta procurar comigo. Igual o jogo dos sete erros. Não dá para encontrar. Tinha que vir mais para esse lado aqui, porque, do outro, a lógica faz com que o cidadão, o motorista, vá para a direita e não dê continuidade, porque tem uma faixa e também aqueles blocos de cimento impedindo a continuidade no trânsito. Então, seria mais fácil ele vir para outra localidade. Não sou eu que tenho que determinar isso, mas sim quem é responsável pela pasta, pela coordenadoria.